Vou mostrar dois vídeos pra você. O primeiro, esse que vai agora, é editado. Repara como ele tem corte. Quando eu cheguei, as mulheres no papo jogaram pipoca em mim e me entregaram um santo, como é que chama? Me entregaram um xangô em relação com o demônio. Que eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim. Repara que tem uma edição aqui, um corte. O objetivo foi juntar diferentes frases ditas pelo Lula com um outro contexto, de maneira que fizesse parecer que a imagem de xangô que ele ganhou fez com que ele se associasse ao demônio. Como se ele tivesse dito que ele está falando com o demônio e estivesse com o demônio. Quando eu cheguei, as mulheres no papo jogaram pipoca em mim. E me entregaram um santo, como é que chama? Me entregaram um xangô em relação com o demônio. Que eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim. Agora, eu vou mostrar o segundo vídeo, que é o vídeo em que a pessoa que criou essa fake news de que o Lula teria dito que está com o demônio, que fala com o demônio, se baseou para criar essa narrativa. É um encontro do Lula na Bahia com pessoas, com representantes das religiões de matriz africana. Quando eu cheguei, as mulheres no papo jogaram pipoca em mim e me entregaram um santo, como é que chama? Me entregaram um xangô. E aqui nesse momento é quando o Lula diz que há uma guerra nas redes sociais em que bolsonaristas estariam atacando por ele e respeitar as religiões de matriz africana. E aí ele diz o que os bolsonaristas estão dizendo ou diriam sobre ele a partir do que estava acontecendo naquele evento. Ouve só. E nas redes sociais do bolsonarismo eles estão dizendo que eu tenho relação com o demônio. Que eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim. Mas é uma campanha massiva. É uma campanha violenta como ele sabe fazer do mal. Ele só sabe fazer isso.